Autocobrança. Como fugir dela? Toda pessoa que cobra demais estimula o biógrafo do cérebro, no outro ou na outra, a registrar janelas killers. Portanto, cobrar em excesso é contraproducente. Por isso, a melhor maneira de se relacionar com o outro não é cobrar, apontar falhas, mas observar comportamentos saudáveis e aplaudi-los. E quando você precisar corrigir uma pessoa que errou, primeiro valorize a pessoa que erra mais do que seu erro. Diga o quanto que ele é importante e capaz para depois você tocar no erro delicadamente, perguntando. Vamos conversar sobre isso? E em relação a você, quando falhar, errar ou não corresponder às expectativas dos outros, e daí, se for um erro suportável, uma falha não grave, dê uma nova chance. Diga que você vai se reinventar e que os melhores dias estão por vir. Cuidado, se você se pressionar demais, você não precisa de outras pessoas para te adoecer. Você será o seu maior carrasco.